A terceira etapa da Liga Moche, o Alliancer e Serapro by O'Neill, está a decorrer em Ribeiradilhas, o anfiteatro do surf competitivo em Portugal. A terceira etapa da Liga Moche, o Alliancer e Serapro by O'Neill. O primeiro dia foi dedicado às primeiras rondas masculina e feminina, com as surpreendentes derrotas dos veteranos de Jessi Mujica, David Raimundo e Nuno Telmo, e da jovem vencedora da primeira etapa na Caparica, Camila Kemp. A terceira etapa da Liga Moche, o Alliancer e Serapro by O'Neill. O segundo dia contou com ondas mais desafiantes que o primeiro e também trouxe surpresas graças à derrota de Frederico Moraes, líder do ranking da Liga Moche e vencedor da etapa anterior no Porto. Só homens foram para a água na Praia da Iriceira e em destaque José Ferreira e Miguel Blanco com as melhores pontuações do dia. Lucas Guichardo e Tomás Fernandes também se mostraram em boa forma. E aí Música 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 Foi um excelente dia de praia acompanhado por uma excelente competição que continua já este domingo. Música Com o apoio RTP Música Música Música